Oi, oi! Tudo bem, gente? Hare Krishna! Então, meu nome é Rassarashika Devidassi e eu vou contar um passatempo de Rade Krishna pra vocês. No tempo de Krishna, o rio Ganges era muito grande. E Radharani com as suas amiguinhas vaquerinhas, as gopis, elas queriam atravessar o Ganges pra ir chegar no outro lado e vender uns doces, preparações lácteas que elas prepararam, que tinha manteiga, iogurte, vários tipos de doces. Elas queriam vender em matura e aí elas precisavam atravessar o rio Ganges. E aí elas encontraram o barqueiro e conversaram com ele e falaram, ah, nós precisamos atravessar, nós queremos vender esses doces, essas preparações em matura. E aí o barqueiro concordou em levá-las e falou, ah, então, vocês me pagam numa parte desses produtos que vocês estão levando. Daí ele ia ficar com um pouco de iogurte, um pouco de doces. E elas concordaram, ah, tudo bem. E aí elas entraram no barco e daí o barqueiro remou, 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 e daí ele parou. E daí as gopis, o que tá acontecendo? Por que você parou, senhor barqueiro? E daí ele virou pra elas e falou, eu estou com muita fome, eu não consigo remamar mais se eu não comer, eu preciso me alimentar. E daí elas concordaram em dar uma parte das preparações que elas levaram tudo em vários potes, né? Elas concordaram em dar uma parte pra ele comer. Aí ele foi lá, comeu o iogurte doce, comeu, comeu, comeu. E daí ele falou, ah, agora eu preciso tirar um cochilo. E vocês precisam fazer massagem nas minhas pernas e nos meus braços. Aí as gopis ficaram muito bravas. E daí elas falaram, não, vou não fazer nada disso não. O senhor trate de remar aí, senão nós vamos jogar você no Rio D'Anges. E daí ele, tá bom, tá bom. Eu vou remar. E daí ele continuou remando. E daí o barqueiro remou, 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 remou. E daí ele parou de novo. Mas o que que tá acontecendo agora? Por que que você parou de novo? E daí ele falou, o meu barco é muito velho. E vocês estão carregando muitas coisas, o barco tá muito pesado. Olha só, tá entrando água no barco. Vocês vão ter que jogar alguma coisa aí no Rio D'Anges, porque senão não dá. E daí elas pegaram e começaram a jogar alguns dos potes, porque elas levaram vários potes. Elas começaram a jogar alguns potes no Rio D'Anges. E aí o barqueiro, daí elas pararam de jogar, né? E daí ele, tá bom, vamos tentar continuar. Só que daí ele falou, não, não, não. Não adianta. Vocês vão ter que jogar mais. Vão ter que oferecer mais coisas pro Rio D'Anges, porque continua entrando água. Olha só, tá entrando água no barco. Aí elas começaram a jogar as joias delas, os anéis, os braceletes, os colares, os brincos, que eram bem pesados, né? Elas começaram a jogar. Ah, começaram a tirar tudo, todas as joias, e começaram a jogar tudo no Rio D'Anges. E aí, depois que elas jogaram todas as joias delas no Rio D'Anges, uma tempestade veio. Uma tempestade soprando ventos fortíssimos, e daí as ondas do Rio D'Anges começou a balançar o barco. E balançava o barco de um lado pro outro, um barco pro outro, um lado pro outro. E daí o próprio barqueiro começou a balançar o barco de um lado pro outro. Começou, imagina, as ondas balançando o barco e o barqueiro balançando o barco de um lado pro outro. Aí a darana ficou desesperada, ela ficou tão assustada, tão assustada, que ela pegou e abraçou o barqueiro. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. Ai, quando ela abraçou o barqueiro, ela viu que o barqueiro era o danado do senhorzinho azulzinho, era Krishna. Ela viu a flauta de Krishna por baixo da roupa do barqueiro. E daí ela pegou e puxou a flauta. E daí mostrou pras outras golpes que aquele barqueiro danado que tava aprontando tudo isso com elas, era o próprio Krishna. E daí, claro, todo mundo viu que era o próprio Krishna, aquele barqueiro. E daí elas entenderam porque aquele barqueiro tava tão danado aprontando com elas, querendo comer os doces, receber massagem. Fez elas jogarem metade das preparações tudo no Rio Ganges. E ainda ficou balançando o barco de um lado pro outro. Daí elas viram que tinha que ser Krishna pra poder tá aprontando alguma coisa, né? E daí, claro, e assim termina a história e depois tá descobrindo que era Krishna, daí todo mundo ficou feliz, né? Então é isso, gente. Essa é uma historinha bem curtinha que eu quis contar pra vocês. Um passatempo de Arada e Krishna, que como sempre, os passatempos de Krishna sempre são muito engraçados. Porque Krishna era muito traquina, ele era muito danado. Ele aprontava demais, principalmente com as golpes e principalmente com a Aradharani. E é isso, então, gente. Muito obrigada por vocês terem ouvido. Namastê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.